Oi galera, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque já faz quase três semanas que eu não posto vídeo no YouTube Um dos motivos era porque tava tendo demolição aqui do lado da minha casa, né? Então, por isso que deu uma atrasada, né? Não dá pra mim gravar com aquela barulheira de pedreiro, né? E outro motivo também é porque eu tô trabalhando pra caramba, meu Tipo, eu tô com três trampos diferentes aí, né? Pra mim poder realizar um sonho no final do ano, né? Então, por isso que a frequência dos vídeos vai demorar um pouquinho mais Mas eu não vou parar de fazer vídeo não, beleza? Só peço pra você que gosta dos meus vídeos, que tem um pouco mais de paciência, tá bom? Que os vídeos vão sair Inclusive já tem um gravado aqui, já, já tô com material, só falta editar só Então, assim que surgir um tempinho eu vou editá-lo e subir aí pra vocês, beleza? Então era só isso mesmo, só pra deixar o recadinho pra vocês Tamo aí, beleza? Então é só isso, eu sou deru, tchau!